Fui desprezado pelo aluno do amor Brinquei contigo sem me abandonou Não pode mais para ser verdade O que se fez comigo é pura sacanagem Não acreditei no meu coração Agora sentindo o seu amargo na solidão Tô passando o motivo que nos separou E partiu de vez o nosso coração Foi desprezado pelo aluno do amor Brinquei contigo sem me abandonou Era bom demais para ser verdade O que se fez comigo é pura sacanagem Não acreditei no meu coração Agora sentindo o seu amargo na solidão Tô passando o motivo que nos separou E partiu de vez o nosso coração Agora estou pedindo o seu perdão E parando pra você voltar Fica comigo, por favor, eu tô me preparando Você é a flor mais linda da primavera É Deus do céu, você Foi o ser humano que nunca errou Que atire a primeira pedra Falou, gente Fica comigo, por favor, eu tô me preparando Estamos na festa de São Sebastião 2019 E hoje vamos conversar com meu amigo Wallace Vaqueiro Olha, esse cabra é bom Forroza Mesquita aqui direto de Caraúbas Vamos mostrar pro povo como é que faz forró, né? Vamos mostrar? Com certeza Estamos convidando toda a galera aí daqui a pouquinho A gente vai fazer o melhor do forró, tá bom? Forró autoral e forró atual pra toda a galera aí presente Eu tô sabendo que vocês têm uma essência bem certão Não é à toa que o seu nome já entra aí, né? O sobrenome, o Vaqueiro É o Wallace Vaqueiro, praticamente o nome internacional com um nome bem sertanejo É isso também que vocês procuram tratar? Vocês tocam o forró moderno, vocês tocam o forró das antias Vocês fazem o forró de vaquejada, ou seja, é pra agradar todo mundo? É, todo o público em geral, né? O Wallace Vaqueiro vem das vaquejadas mesmo que eu corria E daí surgiu o Wallace Vaqueiro e forrózão o mesquite E a gente tá botando pra descer, menino É forró demais, ó Aí pronto, o mesquite é de família, né? Eu já tô sabendo aí Um abraço grande pro meu amigo Samuel Pro Valinho também, safoneiro, né? A galera que compõe a banda praticamente são família e amigos Como é? Explica melhor pra turma que tá em casa Rapaz, essa história é longa, viu? Começamos lá na roça, né? Colhendo, colhendo tomate, fazendo negócio agrícola E hoje tá aí, a banda estourou Quer dizer, começaram no meio, lá da tomate mesmo Lá um com a sanfona, um com triângue, um zabumba e... Lá no meio da roça, as músicas vêm surgindo, né? Samuel compondo e a gente cantando Quando pensou que não, estourou Isso é bom, isso é muito bom A ideia, pra você ter ideia Olha, pra quem tá em casa agora Vozão Mesquita, Wallace Vaqueiro O que é que representa? Representa o que o nosso Nordeste sempre preza Que é as suas raízes São as raízes que devem ser preservadas sempre Agora, eu já fiquei curioso numa coisa Eu quero fazer a próxima matéria com vocês No meio dessa estourada Pra gente dar uma relembrada Como é que foi tudo que começou, não é certo? Vamos na hora, vamos na hora A gente fazia a música em cima do Dratô A gente fazia a música dentro da roça Era bom demais Qual foi a música? Qual foi a maior inspiração de vocês até hoje? Lei do Amor Lei do Amor pode ser um pouquinho pra gente aí? Lei do Amor foi... pode Foi desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, você me abandonou Era bom demais para ser verdade O que você fez comigo é pura sacanagem Aí vai Rapaz, ô inspiração Eu não sabia que Tomato tava tanta inspiração Já lembrei aí dos irmãos Leandro e Leonardo Que também foram criados no meio do Tomato Então eu já sei que coisa boa vem aí Que coisa boa vem por aí Com certeza, com certeza A galera não pode perder Então pronto, um abraço grande pra você, meu irmão Tudo de bom Grande abraço a galera aqui do Forazão Mesquita Grande Wallace Vaqueiro Você pode acompanhar eles também na rede social Como é que faz aí? Você vai lá no arroba Forazão Mesquita Oficial, você vai lá no Instagram E segue a gente lá E também o Wallace Vaqueiro, né? O Wallace Vaqueiro também 219 Isso Olha, eu já tô sabendo mais do que ele Tamo junto, menino Foi desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, você me abandonou Era bom demais para ser verdade O que você fez comigo é pura sacanagem Não acreditei no meu coração Agora sinto o gosto amargo da solidão Quem tá feliz Jogue a mão pra cima, eu quero ver Show Show de bola, menino Para o rolinho Vai tá padecendo o forró, papai Show MD7 Entra o sacerdote comigo Show de bola, show de bola Foi desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, você me abandonou Era bom demais para ser verdade O que você fez comigo é pura sacanagem Não acreditei no meu coração Agora Bora, boa noite Tô caçando o motivo que nos separou O que partiu de vez em nossos corações Agora estou pedindo o seu perdão Implorando pra você voltar Fica comigo, por favor Eu tô me declarando, pode acreditar Você é a flor mais linda da primavera É Deus do céu, você O apoio de ser humano Meu reino amarão Que atire a primeira pedra Fui desprezado pela lei do amor Brinquei contigo, você me abandonou Era bom demais para ser verdade O que você fez Getúlio Não acreditei no meu coração Agora sinto o gosto amargo Eita menino Tô caçando o motivo que nos separou Que partiu de vez em nossos corações Agora estou pedindo o seu perdão Implorando pra você voltar Fica comigo, por favor Estou me declarando Estou me declarando Você é a flor mais linda da primavera É Deus do céu, você Aqui na terra O apoio de ser humano Que nunca errou Que atire a primeira pedra Agora estou pedindo o seu perdão Agora estou pedindo o seu perdão Que atire o seu perdão Que atire a primeira pedra Que atire a primeira pedra Eu vou levar você pra beber no meu apeto Quer beber, é? Quer beber, é? Depois eu vou fazer Amor com você Olha a pegada de forró Ela só toma o de paz Cadê o seu perdão? Cadê o seu perdão? Eu vou levar você Cadê o seu perdão? 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 Eu vou levar você Cadê o seu perdão? 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 Ela só toma o de paz, com o beat, com o xandão Ela fica louquinha com o som do paredão Já chegou um vaqueiro que vem botando pressão Depois da meia-noite, é só Essa mina já tá beba, querendo beber mais E agora o que é que eu faço? Não tô aguentando mais Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Só tem uma solução, eu vou levar Tu quer beber, é? Tu quer beber, é? Eu vou levar você pra beber Tu quer beber, é? Tu quer beber, é? Eu vou levar você Tu quer beber, tu quer beber, tu quer beber Eu vou levar você pra beber Tu quer beber, é? Tu quer beber, é? Depois eu vou fazer amor com você Isso aqui é pra rosa uma esquina, hein, menino? Pra rosa uma beira Eu vou levar você pra rosa uma esquina, né, menino? Tu quer beber, é? Tu quer beber, é? Hoje no começo era diferente Não faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só raio São Carlos Quando um passinho de prazer Quero ver, quero ver, quero ver, clinga assim, ó Você só quis fazer E eu passei do amor Portão de um bandido Você só quis fazer Sexo comigo Eu comparei amor com prazer Pequeno beijo e isso Vai, campeão! Vai, campeada, campeão! O dia do começo era diferente Não faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer Sexo comigo E eu passei do amor Eu passei do amor Portão de um bandido Você só quis fazer Você só quis fazer Sexo comigo E eu passei do amor Eu comparei amor com prazer Pequeno beijo e isso E eu passei do amor E eu passei do amor E eu passei do amor Deixa eu ver o nome dela Solteiro sim, casado ou não Minha vida de solteiro não troca por um milhão Solteiro sim, casado ou não Minha vida de magueiro é só parra Quem tá feliz, joga pra cima E eu passei do amor Por um milhão Então na segunda-feira Com a casa de praia Com a arrefe Por isso que a mulherada É sabendo e magueiro Você sabe o é É eu tá no meio do mundo Se ninguém te pega no pé Solteiro sim, casado ou não Minha vida de solteiro não troca por um milhão Solteiro sim, casado ou não Minha vida de magueiro Solteiro sim, casado ou não Minha vida de solteiro não troca por um milhão Por um milhão, solteiro sim, casado não Minha vida de maquilho é salvar a introdução Afei, Produções! Alex Produções tá comigo! Afei, Produções! Tô sentindo, sentindo, correndo, descendo, laqueada Essa vida de maquilho, tô pra pela culpada E nessa vaqueada, sou sempre meu primeiro Gosto em fazer amor Toda segunda-feira, pra casa de praia, tomar a Red Bull Por isso, com a mulherada, essa briga de maquilho, não sei se sabe como é É andar no meio do mundo sem ninguém pegar o pé Solteiro sim, casado não Minha vida de solteiro não tá por um milhão Solteiro sim, casado não Minha vida de maquilho é sofá Solteiro sim, casado não E minha vida de solteiro não tá por um milhão Solteiro sim, casado não Minha vida de maquilho é sofá e condição Solteiro sim, casado não Solteiro sim, casado não Mais uma nossa, é do caderninho do sucesso O nome dele é Samo Ameski Deixe o fogo do amor, queima nós dois A chama da paixão, vinha-se ver Esse desejo novo de te amar Ata a porta e deixa entrar no coração Se eu atravesso o vulcão Se o povo desce o serra na carreira Busca o teclado, a escuro em cada flor Os lobos, fechador e um beijador A cidade é uma peça entorrada como um pensamento Eu vou buscando sentimento em alto mar Sou o anjo que veio para te salvar Eu vou tentar te amar eternamente Meu amor é você Minha razão de viver Meu amor é você Minha razão de viver Meu amor é você Minha razão de viver Meu amor é você Impossível viver sem você Me deixe o fogo do amor, queima nós dois A chama da paixão, vinha-se ver Esse desejo novo, nas simbolizões A na porta e deixa entrar no coração Com você eu atravesso o vulcão O sul do morro desce o serra na carreira Busca o teclado, a escuro em cada flor Os lobos, fechador e um beijador A chora, a chora, a chora, a chora, o mundo Sabendo o morro, escando o sentimento em alto mar Sou o anjo que veio para te salvar Minha cidade é uma peça entorrada como um pensamento Meu amor é você Minha razão de viver Meu amor é você Minha praixão de viver Meu amor é você Minha razão de viver Meu amor é você É impossível viver sem você Essa é mais uma doce do Caderno do Sucesso, hein? Alisson, meu querido Relatação, relatação Includou meu carro, batiu pra pressão Relatação, relatação Includou meu carro, batiu pra pressão Eu fui convidado pra balada do vacio Comitado, adado, cervejo, risco e gelo Aquilo na que pode, obedece, quem juiza Se usa fazer o que faz, o caralho não antiliza Eu fui convidado pra balada do vacio Comitado, adado, cervejo, risco e gelo Mas querido, adado, cervejo, risco e gelo Só na leila que valeu pra cada onda Mas quer状 já no educação Relatação! Lá dentro do meu carro, batiu pra pressão Relatação! É latação Está dentro do meu carro Partiu pra canção É latação Está dentro do meu carro Partiu pra canção É latação, é latação Tá dentro do meu carro, eu partiu Eu venho convidado pra balada do Vou comentar a lata do seu deixo de gelo A quem manda, quem pode, obedece, quem juriza Se quiser, faça o que, faça o trabalho Vamos, 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 vamos Carroca, passeia, saque, limpa, nem papai Cachaçada no global, morro na canela Dação, campo, raqueiro, cada dia tá mais bela É latação, é latação O carro tá lotado, eu partiu pra gozão É latação, é latação Tóxiva tá chegando, eu vou pra gozão É latação, é latação Tóxiva tá chegando, eu vou pra gozão É latação, é latação Tóxiva tá chegando, eu vou pra gozão Eu vou pra gozão A coisa com ele, eu vou pra gozão Tóxiva tá chegando, eu vou pra gozão Música Pega cana uno do swing edu Seu rosto é perfeito 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 Seu rosto é perfeito